Obrigado. 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 Quem é negro aqui? Não existe isso, não existe isso. A gente tem que entrar para ganhar todas as partidas. Além do mais que a gente tem chances ainda também. Eu acho que a gente tem que sempre jogar para vencer. Tem que procurar sempre a vitória. Isso aí não existe. Vai estar todo mundo filmando, todo mundo vendo o jogo. A gente é profissional, tem que jogar bem e ganhar o jogo. Não, não. Eu acho que a gente tem que viver cada momento. A gente tem que viver esse momento aqui. A gente tem contrato. Não é só para jogar até a metade do ano. A gente tem que jogar o ano todo bem. E eu tenho certeza que tem jogador que quer manter, que quer jogar bem para que no próximo ano tenha a convicção que vai ser titular no time. Acho que muito, né? A gente está chegando aí numa reta final de campeonato. A gente sonha ainda e vem trabalhando para que a gente possa conquistar essa vaga aí na Copa Libertadores, né? Realmente está muito difícil, né? Mas nós temos chances matemáticas de conquistar essa classificação. Então, com certeza, a gente vai em busca, né? Temos três jogos aí, jogos difíceis, né? Então, acho que esse tem que ser o nosso pensamento, né? De vitória mesmo, de já ir para esse próximo jogo, tentar os três pontos para que a gente possa seguir firme aí nos outros dois jogos finais. Falei assim, a gente tem se falado sempre, né? E é mais aquele papo mesmo ali, um brincando com o outro, né? Até essa história aí de que entrega, que facilita, né? Então, sempre tem essa brincadeira aí, coisa que é normal, né? Mas domingo ele vai estar defendendo aí as cores do Fluminense, né? E eu vou estar defendendo a minha parte, né? Que é o São Paulo. Então, com certeza, quando chega ali dentro de campo, acho que a amizade existe, mas, né? Cada um procurando fazer o seu. Em todo lugar, né? A gente vai no shopping, vai na padaria, vai na... Liga a internet, vai no restaurante, abre aí o Twitter, já tem campanha, tudinho. Então, tá uma movimentação muito grande, né? E a resposta que eu dou, né? É que nós somos profissionais, a gente vai entrar a campo pra vencer o jogo, né? Independente de quem a gente vai beneficiar. Então, acho que a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Então, é trave. Noami comum coisa assim eu sou por aí. Então, tchau tchau tchau, né? Obrigado.